Olá e bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vlog. Eu estou aqui com o meu espírito natalício em altas, nota-se pela minha vestimenta, pela suede que tenho vestida e queria partilhar com vocês algumas coisinhas que comprei nos últimos tempos. Algumas já têm mais de um mês, mas outras comprei ontem porque aproveitei que era fim de semana e fui dar uma voltinha. Fui à Flying Tiger, ao Espaço Casa, Le Roi Merlin e OMA. E devo dizer que destas lojas todas, a que mais me encantou com coisas de Natal foi sem dúvida a OMA. Achei que estava tudo muito mágico, mas vou-vos deixar aqui assim com algumas imagens só para terem uma ideia do que é que podem encontrar em cada loja. Se inscreva no canal. 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 E não me inscreva no canal. Mas não é nada de muito espapanante, nada de muito exuberante. ам apontamentos que fazem sentido para mim. E vou já começar com umas caixinhas que comprei no IKEA e que eu achei muito giras, isto é um conjunto que vem com 3 caixas, esta tem assim a tampa verde e os motivos de azivinho e lá dentro tem outra caixa que tem assim umas riscas, aqui com a luz isto quase que parece laranja mas não, é assim um vermelho mais claro e vermelho mais escuro. E ainda tem outra caixinha que tem assim umas florzinhas mas a tampa tem um amarelinho mostarda que também tem cores que dá para o Natal. E a minha ideia é encher isto com alguns biscoitos, não sei ainda se serão para dar, serão para consumo aqui em casa mas achei que este conjunto de 3 latinhas que estava muito jeitoso e por isso comprei quando fui ao IKEA em Outubro. Vou continuar aqui com coisas para a casa. Na Primark eu comprei estes 4 mini paninhos de microfibra, o preço foi 2,5€ mas tem assim as cores de branco, verde, vermelho e depois este mesmo com motivos natalícios. E estes paninhos de microfibra vão me dar bastante jeito ali na cozinha que eu tenho sempre o paninho e acabam por ser um bocadinho mais temáticos. Ontem na Roma eu comprei um avental para mim, eu queria mais um avental porque já tenho um com motivos natalícios e queria outro porque depois uma pessoa acaba por usar bastante nesta estação em que eu também sinto que acabo por cozinhar mais. Então comprei, ele tem assim um xadrezinho em tons de vermelho e de verde, fica assim e tem os acabamentos em vermelho. E também para combinar trouxe este frente a frente que é como quem diz assim uma espécie de caminho de mesa que tem as medidas de 45 por 1,40m. Então vai ser para o nosso balcão ali da cozinha que eu costumo usar isto, nem é como individual, isto não dá para os três mas normalmente comemos duas pessoas ali ao mesmo tempo. Quando comemos três é o pequeno dos almoços eventualmente do fim de semana ou então quando estamos os três vamos para a sala de jantar. Portanto isto acaba para dar para duas pessoas à vontade. Isto eram mais coisas de cozinha e tenho aqui uma coisa de decoração que comprei na Primark e é assim uma arvorezinha de natal dourado e que tem aqui assim uma pedra. Que eu não sei se isto vai ser durável ou não mas é para pendurar a meia. Aquilo que eu usei nos últimos anos foi um castiçalzinho de uma vela, um porta velas, de uma T-Lite mas não era uma coisa especial para isso. Eu precisava de uma coisa assim que tivesse peso e este tem peso e acho que vai servir bem para colocar no meu recuperador de calor sem a meia cair. Isto e aqueles panos de microfibra também comprei em Outubro e o preço disto foi assim um bocadinho mais puxado, 8€ mas acaba por ser um investimento porque não é uma coisa para eu usar o Natal e deixar de usar. É para usar sempre. E este meu sempre é sempre na época natalícia. A seguir, aquilo que eu vou partilhar vai ser possivelmente para o calendário do advento do Diego. Se me seguem aqui há algum tempo, há alguns anos, sabem que eu faço sempre um calendário do advento com atividades para o Diego ir fazendo e vou colocando assim umas prendinhas, umas coisinhas para nós fazermos as atividades, coisas que eu sei que ele gosta, coisas que eu sei que ele vai precisar. Ainda estou à espera que cheguem mais umas coisinhas mas vou partilhar aquilo que já tenho aqui. Ontem quando fomos à OMA eu disse que ele podia escolher um enfeito de Natal e ele escolheu esta bengalinha para pendurar na árvore de Natal e é claro que quando ele vir isto não vai ser uma surpresa porque foi ele que escolheu. Mas eu prefiro dar coisas que vá de encontro àquilo que ele gosta e que quer. Então ele vai deixar de ver isto, vai deixar de se lembrar disto e vai sair no calendário do advento em um dos dias e englobado assim numa tarefa que tenha para fazer. Na Flying Tiger eu comprei este copinho que tem assim uns bonequinhos de gengibre, tem a tampa vermelha e o canuzinho, a palhinha assim com tivos vermelhos e brancos que chama mesmo o Natal. Então para este ano se eu não encontrar nenhuma caneca que goste mesmo vai ser este porque todos os anos nós bemos uma bebida especial que normalmente para ele até é chocolate quente com marshmallows, mas se não encontrar nada assim giro, então será este copinho que eu também acho bastante piada e acho que acaba por ser prático porque tem a tampinha. Comprei também uma bolinha que é personalizável, é Your Photo Here. Todos os anos nós fazemos uma bola personalizada para a árvore de Natal, eu costumo comprar assim brancas ou então também temos umas que eu comprei já há uns 3 anos e nós estamos no Lidl e usamos essas, então este ano eu vou pedir a ele para escolher uma foto possivelmente e fazemos aqui qualquer coisa engraçado. E na Lefty's, comprei umas meias antiderrapantes que são assim azuis mas têm motivos natalícios que foi 2,99€ e também uma coisa que costuma aparecer sempre é estrear umas meias novas de Natal, estrear um pijama novo de Natal, o pijama também já vem a caminho. Na Tiger comprei também aqui um set para pintura, isto traz umas coisinhas de madeira que eu não vou abrir agora tudo, não vou tirar porque depois já não consigo colocar, mas traz assim umas coisinhas de madeira e tinta que será para nós fazermos uma atividade. Mas estas atividades de pinturas normalmente são para dias em que temos um bocadinho mais de disponibilidade ou então que conseguimos começar a atividade mais cedo. Outra coisa que não pode faltar no calendário do advento é a casinha de gengibre. E eu, perdoem-me, mas não faço as placas todas de gengibre porque senão nunca mais saio daqui, eu compro a casinha que tem assim aqui as placasinhas, tudo e depois nós montamos. E mesmo assim acreditem que uma pessoa ainda passa aqui assim um bom tempo de volta disto para garantir que a casinha fica no ar e não cai. E comprei também estes três tubinhos de... isto é tipo o que? É um gel alimentar que tem cores para fazer a decoração. Eu tenho aqui esta cola que não comprei este ano, já tenho aqui desde o ano passado e ela ainda tem validade até 20 de 2023, portanto é isto que vamos usar. Eu espero que ela ainda esteja assim em condições, mas será a cola para colar então a casa e houve um ano em que nós não conseguimos achar já disponível, já estava tudo esgotado e foi assim meio caótico. Mas eu espero que este ano que isto corra bem. Se não correram, é sempre mais uma aventura para contar. Podia que adora mantinhas e estar sempre enrolado numa mantinha. Comprei uma que achei muito engraçada, que tem assim umas renas. Isto foi no espaço casa. Havia com a base em verde e também havia com a base em vermelho. E estava com promoção, ficou R$4,99 e o tamanho disto é R$1,30 por R$1,60. Será a mantinha de Natal para o Diego. Uma coisa que eu também já tinha comprado no princípio de Outubro e não me lembro se mostrei aqui ou não, mas foi quando comprei o meu planner de Natal. Mas é este livro de atividades, que eu também acho que ele já era do ano passado. Mas tem várias atividades depois para fazer, diferenças, pintura, não sei, rodear ou contar os presentes, escrever. São coisas assim fáceis que se calhar se fazem em 3, 4 minutos. Mas que eu quero ir fazendo com o Diego todos os dias isto e o puzzle também do calendário do advento. E o meu objetivo não é encher muito o nosso calendário e ter muita coisa para fazer e ele sentir-se pressionado. É ele viver a magia do Natal e que as coisas são um bocadinho diferentes. E já há muitos anos que eu tenho optado por fazer isto em detrimento de lhe comprar uma prenda que se calhar ele nem dá tanto valor. E ele entende perfeitamente que a prenda de Natal dele são todas as atividades que nós vamos fazendo. E este ano, para colocar o papelinho da atividade do calendário do advento, Eu vi no espaço de casa esta caixinha do correio que achei muito engraçada porque é assim e depois lá está. Tem aqui a bandeirola para levantar quando tem correio. Então a minha ideia é colocar isto na cozinha e colocar aqui dentro a atividade e ele todos os dias de manhã vai ver a atividade aqui. E eu nem costumo muito partilhar aquilo que compro para colocar no calendário do advento do Diego, mas há sempre pessoas que eu sei desse lado que fazem e que às vezes querem algumas ideias e então eu espero que a partilha aqui tenha servido para isso. Mas nem todos os dias os calendários do advento não têm que ser obrigatoriamente com coisas físicas que acabam por custar dinheiro. As coisas que estão aqui não são coisas super caras, mas tudo somado vai sendo algum dinheiro. Podem ser coisas como cantar uma canção, fazer um bolo com a mãe, beber uma bebida quente para o lanche, mesmo que não seja numa caneca assim especial, mas só o facto de fazer alguma coisa diferente, ir ver iluminações da vila. Então há algumas ideias que não são dispendiosas. Então eu vou tentando fazer algumas atividades que não se gastam dinheiro e outras que efetivamente têm lá assim alguma coisa em que eu investi. E já compartilhei com vocês assim as comprinhas. Vou arrumar algumas coisas que são aquelas que serão para o calendário do advento e vou colocar as outras a lavar o avental e o caminho de mesa. Levar algumas coisas para a cozinha porque a partir de amanhã já vou começar a fazer as decorações de Natal. E sim, estou muito entusiasmada. Estamos aqui no dia seguinte, hora de almoço e eu fui no instante ao supermercado local porque precisava de comprar castanhas. Comprei aqui assim um molhinho de castanhas para o Diego levar para a escola. Vão fazer o dia de São Martinho, vão comemorar antes e então é preciso levar 15 castanhas cortadinhas. E despachei já isto e ando com o carro do homem, por isso não tenho os meus sacos recicláveis, recicláveis, reutilizáveis. E então teve que ser no saco de plástico. Aproveitei, comprei também uma farinha de trigo tipo 65 que não tinha cá em casa e vou precisar. E vou começar agora a comer a minha sopinha de espinafres que fiz esta manhã. Como achei que se tivesse a oportunidade iria despachar isto do supermercado à hora de almoço, sabia que precisava de uma coisa rápida. Então é isso que eu estou a fazer. Agora almoçar. Os planos para a nossa noite é, vou buscar o Diego à escola, vimos para casa e vou tentar começar a colocar as decorações de Natal. Só que ainda tenho ali umas coisinhas para dar uma limpeza, quero afastar os sofás, aspirar por baixo, aspirar bem o tapete. O pó, eu já limpei pelo menos dos candeeiros, do ar-condicionado ontem. Agora precisei de ir buscar um escadote, portanto aproveitei tudo o que fosse alto, eu limpei. E depois disso é começar a nossa decoração. Não sei por que divisão é que vou começar, eu não vou fazer tudo assim no mesmo dia. Vou começando assim aos bocadinhos. E depois há coisas que ainda vão chegando porque eu quero comprar mais alguns apontamentos. Por isso só no final dos finais é que isto vai estar tudo concluído. Não sei quando é que isso será, será só mais em dezembro. Mas agora vou começando a colocar as coisas aos bocadinhos. E esses são os planos para daqui a pouco, por isso vou é comer, depois tenho que regressar ao trabalho. E depois vou começar a colocar as coisas aos bocadinhos. E depois vou começar a colocar as coisas ao trabalho. E depois vou começar a colocar as coisas ao trabalho. Já estamos aqui na manhã seguinte, estou a tomar o pequeno almoço. Um cafézinho na chávena de Natal e já tenho o avental, os dois aventais ali pendurados. E ontem ao serão eu ainda fiz mais algumas coisas, mas não vou mostrar tudo assim com detalhes agora, porque ainda está tudo muito espaçado. Comecei algumas coisas na sala de estar, também comecei algumas coisas aqui na cozinha, mas ainda não está nada nem a meio. Então eu prefiro depois só mostrar no fim quando já estiver tudo assim mais encaminhado, mas vocês vão vendo sempre algumas coisas por aqui. E vou terminar de tomar o meu pequeno almoço, também já estou a fazer o pequeno almoço do Diego e depois temos que começar a fazer as coisas mais rapidamente para irmos para as nossas vidinhas de trabalho e de escola. Eu vou terminar este vídeo por aqui, espero que tenham gostado de acompanhar e que vos tenha feito companhia. E se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!